Olá, tudo bem com vocês? A ideia da oficina de artesanato de hoje é um suporte de papel higiênico utilizando garrafa PET e EVA. Ele vai organizar os rolos de papel higiênico e vai dar um toque de decoração no seu banheiro. Então, vamos aprender? Vamos utilizar garrafa PET, EVA, cola quente, cola para artesanato, tesoura, caneta preta, corretivo, palito e moldes. Vamos iniciar recortando a garrafa nessa parte de cima do molde. Essa garrafa é um tamanho um pouco maior. Eu vou recortar na parte de cima e na parte de baixo da marcação do rótulo. É importante tomar cuidado para não machucar a mão e também preservar a garrafa para não marcar essa parte do meio. Eu vou higienizar, recortar toda essa bordinha para ficar certinha. Eu fiz quatro tiras de dois centímetros no tamanho da garrafa e vou colar em volta. Iniciei nessa parte que tem a cola e vou contornar toda a garrafa. Eu utilizei a cola para artesanato, porque essa cola, ela fica melhor o acabamento. A cola quente pode ser que acabe derretendo o plástico. Então, a de artesanato fica mais fácil, né, o acabamento e não acontece de estragar o plástico. Agora, nessa parte da emenda, eu posicionei em cima de uma tira de dois centímetros de largura por 25 de altura. Comecei com a primeira garrafa, coloquei bem na parte da emenda, no final da tira, colei a primeira e depois eu vou posicionar a segunda garrafa em cima, também com a emenda para trás. Você pode fazer com mais garrafas também, depende do tamanho que você queira o seu suporte. Eu vou colando para ficar bem firme. Como é para fixar as garrafas e ela é um pouco mais pesada, é importante ser com a cola quente. Agora, eu fiz essa parte com EVA, eu vou colar a tira em cima dessa parte que eu fiz com EVA, e depois eu colei uma outra parte para cobrir com feltro. Você pode utilizar também EVA. É que eu tinha essa estampa, eu achei que iria combinar. Você pode fazer arredondado ou quadradinho também, eu vou encaminhar esse molde para vocês. Para decorar, eu fiz um casal de passarinhos, tá? Esse molde também eu vou estar passando para vocês. Vou colar a asinha do passarinho e o bico. Ele é bem simples, mas dá um charme na peça. O biquinho. E aí E aí E aí E aí Eu fiz o detalhe do olhinho com caneta preta permanente, uma bolinha apenas. E para dar um detalhe, eu usei corretivo e um palito só pra fazer a gotinha do olho, tá? Agora, eu vou posicionar o passarinho nessa parte do meio. Eu posicionei o passarinho de um lado e do outro. Fiz um coraçãozinho de EVA também. Vou colar entre os dois. Pra dar mais um detalhe, eu fiz esses lacinhos de EVA, que eu também já fiz em outras oficinas. Tenho molde pra vocês. Colei um em cada. Agora, pra pendurar na parede, eu fiz com a fita de cetim, uma argolinha. Vou colar no meio com a cola quente. E prontinho, você pode colocar os rolos de papel higiênico. Seu banheiro vai ficar organizado e com mais uma peça pra decorar.